Gente, este micro-ondas da Electrolux vai ser seu novo aliado do dia a dia na cozinha. Pra começar, ele tem 20 litros de capacidade e é bem prático, já que dá pra descongelar, esquentar e até preparar vários pratos super gostosos, viu? Inclusive, dá uma olhada no tanto de receitas pré-programadas, gente. E o que eu adorei é que dá pra fazer praticamente tudo nele. Já pensou que delícia um bolinho de caneca pro lanche? Hum, demais, né? Eu já vou preparar o meu aqui. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra!